Bom dia, tudo bem? Esse é o Café da Manhã com Cleverson do Bar. Eu li a biografia de John MacArthur e recomendo esta biografia a todos que tiver interesse. Algo que me chamou a atenção na vida deste pastor americano é logo na capa do livro John MacArthur, servo da palavra e do rebanho. O compromisso que este homem tem com a palavra de Deus é tão profundo que ele chega a dizer eu não quero que as pessoas saiam do culto com as minhas opiniões mas eu quero que elas saiam com o que Deus pensa sobre determinado assunto. E na contracapa aqui do livro ele diz assim o algo real do meu ministério sempre tem sido manter as minhas próprias opiniões fora da pregação o quanto possível. Jamais quero ser culpado de dar às pessoas a ilusão de que já ouviram de Deus quando na verdade somente ouviram de mim. fantástico e eu gostaria que você pensasse nisso como pastor, como líder, como pregador se você prega o Evangelho, pregue sempre a palavra como diz o apóstolo Paulo Atimóteo pregue a palavra. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia não esqueça, inscreva-se neste canal compartilhe, comente e curta. e até o próximo vídeo. Obrigado.